Você sabe que você é a única pessoa que pode mudar tudo isso. Meu nome é Candice. Camila Camila. Boa noite, Império. Chegou o momento mais esperado dessa noite. Diretamente de Havana, com vocês, Carla De La Vigne. Que show foi esse? Você conhece aquela mulher? Camila, o que está acontecendo? A mulher que eu lancei ontem na boate. Ela é a Lauren Pugliese, minha nova chefe. Está atrasada, Sra. Smith? Eu sei, o trânsito em São Paulo não está nada fácil. Mas eu trouxe café. Ótimo, então beba. Temos uma reunião hoje, certo? Certo. Como é que eu estou? Sexy. Sem ser vulgar. Nada vulgar. Eu quero você, Carla. Então é nisso que você trabalha? Sendo puta? Você tem um suíço tão familiar. É como se eu já tivesse visto em algum lugar. pra você. Pode ir embora. Não fique aqui fora. Vai me caçar, animo casa. Pode passar, vai me perder. A CIDADE NO BRASIL